No sexto Congresso Eucarístico Nacional em Brasília e também início da semana de oração pela Unidade dos Cristãos que tem como tema Vós sois as minhas testemunhas, testemunhas destas coisas Rezamos também pelos pedidos e agradecimentos deixados aqui neste santuário Rezamos também pela Miss Brasil 2008 a Natália Aparecida Guimarães que está aqui e veio celebrar conosco Rezamos pela Miss Brasil 2010, Débora Lira que vem ao santuário também fazer a sua oferta a Nossa Senhora Rezamos por ela, por toda a sua família E aqui pedimos adeus por essas duas jovens que com muita devoção vem sempre ao santuário Rezamos pelo coordenador da Miss Minas Gerais, Sr. Alonso que também acompanha estas duas jovens Rezamos por todos, você que vem ao santuário agradecer e pedir adeus pela intercessão de Nossa Senhora com muita fé, com muita esperança no...